Olá! Pouco me importa, cada um tem o que tem Eu cá bem velho, mas está para andar Não importa se tiver doente um raro Eu cá bem velho, mas tudo bem Pouco me importa, cada um tem o que tem O que dizem não me importa, não estou preocupado Há quem tenha carro novo, está em casa parado A gasolina está cara, já não dá para sustentar Eu chegar ao fim do mês, mais prestação para pagar Eu sei que é o problema Eu cá bem velho, mas dá para andar Não importa se tiver doente um raro Eu cá bem velho, mas tudo bem Pouco me importa, cada um tem o que tem Eu cá bem velho, mas dá para andar Não importa se tiver doente um raro Eu cá bem velho, mas tudo bem Pouco me importa, cada um tem o que tem Hoje em dia muita gente só quer é o que está na moda Mas esquece que depois andam de cabeça à roda Eu cá tem o meu carrinho, é ferido lá por mim Se queres uma brodaia, vamos lá, anda daí Pouco me importa, cada um tem o que tem Eu cá bem velho, mas dá para andar Não importa se tiver doente um raro Eu cá bem velho, mas tudo bem Pouco me importa, cada um tem o que tem Agora só quem tem cabo, veja que vai cantar Os ricos não Eu cá bem velho, mas dá para andar Não importa se tiver doente um raro Eu cá bem velho, mas tudo bem Pouco me importa, cada um tem o que tem Eu cumpro me importa, cada um tem o que tem Eu cumpro me Heart Eu cumpro me Você agora cumpro me